Ei gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como é a minha rotina de cuidados com a pele Eu vou mostrar pra vocês todos os produtos que eu uso pra cuidar da minha pele Tanto do rosto quanto do corpo Vou falar pra vocês um pouquinho sobre como esses produtos funcionam, quais as características deles Vou explicar pra vocês o porquê que eu uso esses produtos E como que eu uso, com que frequência, em qual horário do dia e tal Uma coisa que é importante falar sobre a minha rotina de cuidados com a pele É que eu tenho dermatite seborreica aqui no meu rosto Essa dermatite aparece geralmente no meu nariz, nos seios da face, às vezes na testa e no queixo Pra quem não sabe, a dermatite seborreica é uma doença da pele É uma inflamação crônica que aparece de tempos em tempos E a característica dela são algumas placas avermelhadas que aparecem no rosto E podem descamar ou ferir e tal A dermatite seborreica não é uma doença contagiosa ou perigosa É só uma condição que a pele tem, né? Como se fosse uma alergia, por exemplo, né? Algo desse tipo, é só uma condição que a pele tem Ela não tem cura, então não tem muito o que fazer a não ser conviver com a dermatite seborreica E é por isso que eu uso produtos ligados ao controle de oleosidade E que sejam produtos suaves pra não agredir a pele E pra controlar essa inflamação Que aparece mais geralmente em meses frios Quando eu tô muito exposta ao vento Ou quando tomo muito banho quente Todas essas coisas que aumentam a produção de oleosidade na pele Ou que agridem a pele de alguma forma Outra coisa que é importante ressaltar é que agora eu tô fazendo acompanhamento com dermatologista Por isso que eu sei que eu tenho dermatite seborreica Sei quais produtos que eu tenho que usar no meu rosto e tal Então aqui eu só vou mostrar quais os produtos que eu uso Mas é sempre importante consultar um dermatologista Porque pode ser que você tenha alguma condição na pele, assim como eu E não possa usar determinados tipos de produto O que eu vou fazer aqui é mostrar os que eu gosto de usar, né? Algumas marcas e tal Mas é sempre bom consultar um dermatologista Porque ele ou ela, né? Vai poder te ajudar a ver qual o melhor produto pra sua pele Antes de eu começar a mostrar os meus produtos Eu já peço que se você for novo aqui no canal Por favor, não deixe de se inscrever Vai deixando logo o seu like aí nesse vídeo Assina também o sininho de notificações Pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal E me acompanhe também lá nas minhas redes sociais Que vão estar sempre passando por aqui Começando com cuidados com o rosto Eu vou falar dos produtos meio que na ordem da minha rotina diária A primeira coisa que eu faço quando eu acordo É tomar um banho antes de trabalhar Mesmo quando eu não vou trabalhar Eu também gosto de tomar banho pela manhã Pra me sentir limpa, me sentir bem pro meu dia Então, pra limpar o rosto durante o banho Eu uso alternadamente dois produtos Um deles é o E.F.A.C.L.E.R. Alta Tolerância Da La Roche-Posay Que é um gel de limpeza suave, anti-oleosidade Esse gel, ele é indicado pra todos os tipos de pele Especialmente peles oleosas e sensíveis, como a minha Os dois componentes principais desse gel de limpeza São o Caprileoglicol, que tem ação antibacteriana E o PCA de zinco, que tem ação anti-inflamatória E controla a produção de sebo da pele Além disso, esse produto é hipoalergênico Sem sabão, sem álcool e com pH 5,5 O outro produto que eu uso pra limpeza da pele É o sabonete em barra suave E Da marca Daryl Eu não vim trazer ele pra mostrar pra vocês Porque eu ia mostrar o que é uma barra de sabonete branco, né? Nada a ver Então vai aparecer a caixinha dele aqui pra vocês verem como ele é Ele também é um sabonete para peles sensíveis Ele possui uma característica antisséptica Por conter o extrato de alecrim Possui também uma ação calmante e anti-inflamatória Porque tem extrato de camomila O extrato de aloe vera que ele tem Também tem ação calmante e ação hidratante E pra finalizar, ele contém tiolisina Que controla a oleosidade da pele Daí, gente, esses dois produtos Eu uso alternadamente porque Eu deixo um aqui na minha casa Pra quando eu tô aqui, eu uso no banho E outro na casa da minha avó Porque muitas vezes eu durmo por lá Então eu já tenho um sabonete em cada lugar E eu faço assim Com gel de limpeza Eu aplico ele na minha mão Esfrego assim pra gerar espuma E aplico no rosto, né? Limpando, massageando E com sabonete a mesma coisa Eu faço a espuma na mão com a barra E depois aplico na pele E inchado Depois que eu saio do banho O primeiro produto que eu aplico na minha pele É esse Blance Olhos Ele é um produto que eu aplico aqui Na região das olheiras E o intuito dele é clarear as olheiras E uniformizar o tom da pele Ele é indicado pra quem tem olheiras amarronzadas Provocadas pelo excesso de melanina Que é o meu caso, né? Uma olheira tipo genética Que a minha família costuma ter E ele tem vários produtos na sua formulação Que acabam tendo uma ação despigmentante Antisséptica Antioxidante Controla a produção de melanina Hidrata a pele da região das olheiras Ajuda na microcirculação dos vasos Que a gente tem aqui na região das olheiras E melhora também o aspecto das possíveis rugas E melhora a elasticidade da pele na região dos olhos Ele é pra você aplicar apenas aqui na região das olheiras Não aplica na pálpebra Ele é da Mantecorp Skin Care E eu tô usando esse produto já há algum tempo também Por indicação da minha dermatologista É lógico E eu senti uma leve melhora Pra falar a verdade Não dá tanta diferença A dermatologista já tinha me avisado Que essa olheira genética não tem muito o que se fazer Mas deu sim uma leve clareada E se eu puder evitar a piora das olheiras Por que não, né? Ele não é um produto, assim, muito baratinho Mas você usa super pouquinho Na pele é muito pouquinho por dia Então dura bastante Dura cerca de seis meses, né? A dermatologista falou É bom que ele também previne Aparecimento de rugas e tal Eu uso ele todo dia Logo depois do banho Depois do Blanche Olhos Eu aplico o Epidrate Rosto Que é um hidratante facial Que também contém proteção solar Ele tem FPS 30 Ele é um hidratante com alta proteção UVA e UVB Livre de óleo Livre de fragrância Hipoalergênico Também não contém corantes ou parabenos Ele também é da Mantercorp E a minha dermatologista até me indicou Esse hidratante já com protetor solar Até pra praticidade Então eu passo só ele Vou trabalhar Eu usava antes Protetor solar Fator 50 na pele Eu não me incomodo muito De usar o fator 30 no dia a dia Porque eu trabalho dentro de prédio fechado No ar-condicionado Então eu não fico muito exposta ao sol Ao longo do dia Então esse aqui pra mim tá bom Pros dias que eu vou ficar muito exposta ao sol Aí sim eu uso esse protetor solar aqui da Vichy Que é o Capital Soleil Ele tem o FPS 50 Uma proteção bem maior Ele é um gel creme com toque seco Então quando você aplica rapidamente Ele já seca na pele A sensação é ótima Não fica com aquela sensação de protetor solar Já até falei dele num vídeo de favoritos aqui no canal Que eu gosto muito desse protetor solar Ele também é pra peles sensíveis Mistas a oleosas Também sem parabeno Livre de óleo e tal Esse aqui que eu uso Ele é sem cor Mas eu sei que esse produto também é vendido Com cor tipo de base Pra dar uma cobertura Assim pra quem gosta Então quando eu vou ficar mais exposta ao sol Por exemplo Vou à praia Ou então vou fazer uma caminhada Sei lá Quando eu vou estar mais exposta ao sol Eu passo esse aqui Porque eu gosto de ter uma proteção maior nesses casos Daí o final da minha rotina matinal Esse protetor labial hidratante Lip Eye Scooby Ele tem FPS 15 pros lábios Esse aqui que eu tenho é no sabor menta Ele tem um cheirinho muito gostoso Ele parece bastante com os lip balms da iOS Eu já tive lip balms da iOS Eu gosto bastante aqui desse produto Vocês podem ver que ele já tá no finalzinho Ele veio numa glam box E eu adorei Então eu uso ele Passo assim logo de manhã Aí de vez em quando eu repasso de novo De vez em quando eu repasso de novo Enfim eu passo ele tipo umas 4 ou 5 vezes no dia Às vezes deixo ele lá na minha mesa de trabalho Vou passando, vou passando Porque eu gosto muito desse produto aqui mesmo Então a minha rotina de cuidados matinais com a pele é essa Aí à noite eu gosto sempre de tomar um banho também Daí eu lavo a pele com o Efacler ou com o Suavier novamente Aplico novamente também o creme pras olheiras O Blance Olhos E aí depois do Blance Olhos Eu aplico esse creme Antidade pra região dos olhos Da Corrês de Pino Negro Esse creme Antidade promove o lifting da pele dos olhos E gradualmente reduz rugas, olheiras e bolsas na região dos olhos A Corrês é uma marca grega Bem conceituada Eles são conhecidos por usarem bastante produtos naturais na sua formulação Produtos deles também não são testados em animais Esse creme tem um cheirinho delicioso Eu recebi ele numa glam box Comecei a usar e tô armando Eu realmente senti diminuição de bolsas nas olheiras Eu acabo dormindo pouco porque eu acordo muito cedo pra ir trabalhar Então eu gostei muito desse creme aqui Apesar de eu passar só na área dos olhos Fica um cheirinho delicioso assim na pele Eu gosto de dormir com esse cheirinho Então adoro esse produto aqui Ele é indicado também pra todos os tipos de pele E ele tem um pumpzinho assim Enfim, gosto muito, recomendo esse aqui À noite, gente, eu não passo hidratante novamente Porque minha dermatologista me recomendou usar o hidratante apenas uma vez por dia E como eu não preciso passar protetor solar à noite também Eu não passo o epidrate novamente E pra controle da dermatite seborreica Duas vezes por semana à noite antes de dormir Eu passo essa formadinha aqui chamada Protopique Essa formada aqui não é dermocosmético, tá, gente? Essa formada é um remédio mesmo pra minha dermatite Ela é considerada um medicamento de uso tópico Ela pode ser usada tanto durante a crise de dermatite Em que você vai usar ali uma vez por dia e tal Quanto pra manutenção da dermatite Ou seja, pra não causar a inflamação da pele Então, ultimamente eu tenho usado só como manutenção Porque minha pele tá controlada, graças a Deus Então eu uso ela duas vezes por semana Antes de dormir, que é a dosagem recomendada pra manutenção E desde que tô usando ela, tá indo tudo bem, graças a Deus Espero continuar assim pra não ter mais crise de dermatite, né? Ou pelo menos ter o mínimo possível Ainda na área de cuidados com o rosto Alguns produtos que eu uso ali com menos frequência Mas quando eu passo maquiagem Só ressaltando que eu não uso maquiagem todo dia, tá, gente? Eu não vou trabalhar de maquiagem e tal Eu uso mais em ocasiões especiais, quando eu vou sair e tal Então quando eu faço maquiagem Eu gosto de fazer uma limpeza melhor da minha pele Então eu uso ali um combinado de produtos Além daqueles que eu uso no banho, né? Um que eu uso pra limpar a pele É esse gel facial de limpeza da Corrês de chá branco Já mostrei também pra vocês aqui em outros vídeos esse produto Eu gosto muito dele Ele, além de limpar, ele dá uma acalmada na pele Uma suavizada por causa do chá branco Ele é indicado pra todos os tipos de pele Perguntei minha dermatologista se eu poderia usar ele Se teria algum problema ou que não Então eu uso ele pra dar aquela limpada inicial na pele Tirar o excesso de maquiagem Ah, antes dele eu primeiro tiro a maquiagem da área dos olhos Com esse Makeup Remover da Avon É uma loção, um cremezinho pra poder tirar a maquiagem da área dos olhos mesmo Eu aplico no algodãozinho e tiro aquele excesso rímel, sombra e tal Aí depois eu faço o gel de limpeza da Corrês Daí pra remover totalmente a maquiagem da pele Eu comprei esse Cleanse Óleo THC aqui Eu mostrei ele pra vocês no último vídeo de comprinhos É um produto mais recente que eu tô usando Mas eu percebi que ele tira bem melhor a maquiagem da pele mesmo Fica bem mais limpa Então sai aquele exceção assim que eu achava que não tinha Daí depois que eu comecei a usar ele Eu percebi que tinha muito excesso de maquiagem mesmo que ficava na pele Após os gels de limpeza Daí depois de lavar a pele com gel de limpeza Então eu uso esse produto Aplico também no algodãozinho e passo na pele Aí eu enxago ele Porque eu não gosto desse aspecto oleoso que ele deixa Porque ele é um óleozinho Aí pra finalizar Eu uso essa água micelar aqui da La Roche-Posay Que tem propriedade de maquilante Ela limpa bem a pele E aí eu vejo bem se ficou algum excesso da maquiagem Depois do Cleanse Óleo Geralmente não sai muita coisa Porque o Cleanse Óleo é bom mesmo Mas eu gosto dessa sensação que água micelar me dá no final De limpeza, de suavidade De refrescância e tal Então pra tirar maquiagem é isso Esse montão de produtos Mas é importante pra depois não ter mais cravos do que eu já tenho Espinhas e tal Agora de cuidados com a pele Pra não dizer que eu não falei Eu vou falar os produtos que eu uso basicamente Que são hidratante, desodorante e body splash Que eu uso às vezes um creminho pro pé Eu não tenho muita coisa com produtos pro corpo Então eu uso várias marcas Vou mostrar pra vocês os que eu tenho aqui no momento Vou falar alguns favoritos também Porque eu compro geralmente o que tá mais barato e tal Uso muito o que vem nas glambox Não me importam tanto assim com produtos pra pele não De hidratante que eu tô usando agora é esse da I Love Charming Da Klass Um body lotion com cheirinho de ice cream Promete hidratação prolongada Ele é um pouquinho pegajoso Um pouquinho cheirinho doce assim É gostosinho, tô usando ele Não rejeitei, mas também não amei Mas outras marcas que eu gosto muito de hidratante São o da Neutrodina Não ou pra pele extra seca Eu gosto só do pele normal a seca Eu amo esse hidratante Ele é o meu preferido da vida Na verdade eu amo muito o cheiro dele Também uso o da Nive Às vezes uso o SOS firmador da Monange Que eu gosto bastante também Acho o cheirinho dele legal A textura dele é muito boa também Então de hidratante é isso De desodorante No momento eu sou a louca do desodorante Que eu tô com três desodorantes aerosol Mais esse desodorante aqui Mais esse desodorante aqui Rolon Esse aqui eu gosto muito Que é o Encanto da Avon O cheirinho delicadeza A flor da pele Eu adoro esse desodorante Rolon aqui Tenho a sensação muito boa Eu gosto muito dele pro dia a dia Dos desodorantes aerosol Esse aqui do Monange Eu comprei porque eu tava sem Eu comprei o primeiro que tinha no supermercado Mas gostei muito dele também Esse aqui é o de flor de lavanda Também tenho esses dois aqui Da mesma linha do hidratante da Class I Love Charming O Ice Cream Que é o mesmo do hidratante O mesmo cheirinho E o Cotton Candy Que eu já tinha há mais tempo Do hidratante eu não gostei muito Mas dos desodorantes eu gostei bastante Eu gosto dos cheiros que eles deixam Deixa bem perfumado Então eu gosto de todos esses desodorantes Aí cada dia eu uso um Porque enfim Eu tenho eles e vou usando Daí também pra dar cheirinho Eu uso esse Body Splash da Vizcaya Na linha Angels Esse é o Romantic Flowers Eu uso o Body Splash do dia a dia Porque eu tenho um pouco de alergia a perfume Mas também não gosto de sair Pra atrapalhar sem passar nenhum perfume Se não chega de dar A gente fica com aquela sensação De estar fedida Mesmo que a gente não esteja Aí eu passo ele Ele tem um cheirinho super suave Às vezes eu nem sinto Aí de vez em quando eu passo um vento Eu sinto ele de volta Então eu gosto bastante aqui Desse Body Splash Adoro esse cheiro Tô querendo comprar mais Eu nunca tinha usado Body Splash Até eu receber esse aqui na Glambox Esse aqui já tá até acabando Eu pretendo comprar mais Pra eu ir usando depois Pra finalizar De vez em quando Também eu uso Esse creminho aqui De cuidado com os pés Pra falar a verdade É bem de vez em quando Porque eu tenho um pouco de preguiça Pra falar a verdade Geralmente eu só pego o hidratante do corpo E passo ele no pé mesmo Mas quando eu tô sentindo O pé meio cansado Meio difícil Aí eu passo esse creminho aqui Também quando eu vou sair Quando eu tô me sentindo mais assim Com vontade de me arrumar De me cuidar Eu passo ele Mas é bem de vez em quando Tanto é que ele tá Bem cheinho aqui Mas eu gosto bastante Esse aqui que eu tenho É da marca Premier Pessoal Então esses foram os produtos Que eu uso pra cuidar Da minha pele Do rosto E do corpo Confesso que eu não ia ter Muitos produtos Pra mostrar pra vocês Aí quando eu comecei A reunir Eu percebi que eu uso Muito mais coisa Do que eu imaginava Mas enfim É sempre legal A gente cuidar De nós mesmos né Tentar ter uma pele melhor Mais saudável E como todo mundo fala Nada adianta Você fazer uma boa maquiagem Se a pele por baixo Não tiver boa Então sempre vale a pena A gente investir Nesse tipo de cuidado Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que eu tenha ajudado Vocês a conhecerem Novos produtos De beleza Dermocosméticos E tal E até a próxima Tchau Tchau Tchau